Henry Thundey é o mais condecorado soldado inglês da Primeira Guerra Mundial. Sua bravura em combate tornou o seu nome quase lendário durante a batalha do canal de Heveringkurt em 12 de setembro de 1918. Thundey também liderou um ataque sob fogo pesado, conseguindo capturar uma série de trincheiras inimigas e tomando muitos prisioneiros e um importante oficial inimigo. Além disso, ainda naquele mesmo dia, ele arriscou sua vida ao ajudar dois oficiais feridos que estavam em uma área sob fogo pesado. Tais feitos renderam-lhe a Cruz Vitória, a mais alta condecoração do exército britânico. Mas Henry Thundey ficaria mais famoso por um episódio que ocorreu na Batalha de Mar Coimbe em 28 de setembro de 1918. Durante um ataque, Henry Thundey se deparou com um soldado alemão, desarmado e ferido. O britânico chegou a colocar o soldado em sua mira, mas após julgar que a batalha já estava vencida e que ele não era uma ameaça real, Henry Thundey decidiu poupar sua vida. O soldado alemão fugiu, mas sem antes cumprimentar o herói britânico por sua misericórdia. Mas, como diz um velho ditado, Nenhuma boa ação fica sem punição. Quinze anos mais tarde, este soldado alemão que havia sido poupado por Thundey assumiria a chancelaria da Alemanha e levaria o mundo à mais devastadora guerra da história. O próprio Adolf Hitler reconheceu Henry Thundey em uma pintura que retratava seus feitos em batalha e o identificou como sendo o homem que poupou sua vida. Henry Thundey não tinha como saber que seu ato de compaixão teria uma consequência tão terrível. Enquanto o Adolf Hitler reconheceu Henry Thundey em uma pintura que retratava seus feitos em batalha.